Equipe feminina Choque Manan Adair União 3 a 0 e jogo a continuação Liga Vôleibol Timor-Leste, 1ª Divisão, 4ª Época. A foi derrota contra a DCLB e o domingo foi em de la ISNE. Equipe feminina Vôleibol Choque Consegui Manan Adair União 3 a 0 e a Zogunibé realiza a ginásio de esporte de quinta-feira. E a início do primeiro choque do Minas Gerais de Rússios mesmo do que uma bola. Adair União é um esforço, mas bem choque na Fátima Manan, o pontos do Minas Gerais em Lima e São Minas Gerais em Duarte. Continua a ser da rua, equiparou na Fátima Esforço e de marcar pontos. Esforço, você adair União, consegue marcar pontos do Minas Gerais em Rito. No choque, pontos do Minas Gerais em Lima, pode liderar para 2 a 0. No choque, pontos do Minas Gerais em Rito. 3 a 0. Diga Vôleibol Varsic, para uma honra, ia o ultral final. Líber final, se irrealiza, ia no lima fula dezembro. João Santos, reportagem esportiva. 5,0. 2,0. 1,2. 5,0. 1,2. 4,0. 5,0.